Ó, vocês ficam quietinhos aí Enquanto a mamãe vai lá arrumar a loucinha do almoço, tá bom? Tá bom, mãe, pode ir Pode ir lá, vai lá A gente vai ficar aqui descansando do almoço E vou brincar também E a gente vai cuidar da Maria Vitória, pode ir Tá bom então, hein, tô confiando em vocês Pode ir, mãe, pode deixar Au, au E agora vocês vão ter que também ficar tomando conta Do terça-feira, né? Pois é, né, mãe? E, bom, tá bom Mamãe vai lá então, fiquem bonitinhos, eu não demoro Tá bom, mãe, pode deixar Ai, que chato nessa quarentena Não tem nada pra fazer, viu? Hum, tá muito chato Eu vou brincar, eu vou brincar Mas não aqui Sofia, onde você tá indo? Fica aqui, é pra nós dois cuidar da Maria Vitória Você é o mais velho Quem tem que cuidar dela é você, tá bom? Eu não sei cuidar nem de mim Agora eu vou lá brincar, fica aí com a Maria Vitória Não sai daí, hein Pra não acontecer o que aconteceu da última vez Ah, nem me lembre Hum, mas tudo bem Eu vou ficar aqui Onde você vai? Eu vou brincar no Vila Troll Não vai nada, o Vila Troll é meu Para com isso, seu egoísta Tem que dividir É, mas só que ele é meu E como eu tenho que ficar aqui Você não pode brincar com ele Porque se você quebrar, eu não tô lá vendo Eu não vou quebrar, João Vitor Deixa eu ir brincar Não, 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 não Então eu vou falar pra mamãe Mãe, 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 é Vem cá Ai, o que que tá acontecendo, hein? Mãe, o João Vitor não quer deixar eu ir brincar no Vila Troll João Vitor O que que eu sempre falo pra vocês Que é pra vocês dividirem as coisas Oh, mãe Se ela quebrar, eu que vou ficar sem Ela não vai quebrar, João Vitor Esse tempo todo ela anda, ela brinca É, mãe Mas ela tá junto comigo, né? Ela não vai quebrar, João Vitor Pode parar com isso, hein? Porque esse seu egoísmo é muito feio isso Tem que prestar coisas pros irmãos Não, mãe Não faz isso Não dá pra ela João Vitor Não tô dando, João Vitor É, o Vila Troll É de vocês três Vocês três pra brincar Ai, não Eu ganhei ele Quando eu nem vi, mãe Tá bom, João Vitor Mas ela vai brincar também Se a Maria Vitória quiser brincar Ela também vai brincar Se você quiser brincar Você também vai brincar Porque é de todo mundo, entendeu? Que é assim Que que dá pra dividir, divide, entendeu? Nada dessas coisas De ficar brigando por uma coisa, não, ouviu? Então, Sofia Pode ir lá brincar com o Vila Troll Tá bom, João Vitor Se você quiser ir lá brincar com ela Você pode também Que eu pego a Maria Vitória E coloco ela no Bebê Conforto Lá na cozinha Se você quiser ficar aí fazendo pirraça Então você fica aí fazendo pirraça Ah, mãe Eu não vou, não Também não vou brincar com a chata Olha o que eu te falei Antes de chamar os irmãos de chata e de bobona, hein? Não pode Desculpa Mas eu não quero Tá vendo? Mas a Maria Vitória Ninguém me entende Eu vou brincar, tá bom? Larga de ser egoísta Eu divido minhas coisas com você E sempre que dá Eu brinco com você também E tudo A gente se diverte junto Tá vendo como você é? Ah, não vou falar mais com você não, tá? Yuppi Eu vou andar de Vila Troll Ai, ai Que pena que o Vitor não tá aqui Mas ele é bem egoísta Quer saber? Eu vou dar o troco Mamãe, mamãe Mamãe Corre Ai, meu Deus João Vitor Assim você até me assusta O que que foi? Mãe Eu quero brincar com a Sofia Você pode levar a Maria Vitória? Tá bom Pode ir lá brincar Tá bom, mãe E aproveita E façam as pazes Vocês dois, hein? Tá bom Vou levar a Maria Vitória Lá pra cozinha Junto comigo Vamos, filha Ninhê, ninhê Deixa os seus irmãos brincar Mua João Vitor Mas é comportado Hum, pode deixar Au, au Deixa, filha Me ajuda a pensar num plano Eu vou levar pra fora Pra pensar melhor Fica aqui, tê sua filha Au, au Fica Hum Hum Sinto muito, amigão Mas dessa vez Você tem que ficar Hum Eu tenho que procurar Alguma coisa Deixa eu ver Ai, ai Tenho que fazer Alguma coisa Pra Sofia também Pra ela ver Só que é bom Vou trolar ela Hum, deixa eu ver É claro que eu não vou pegar Nada de veneno Pra ela Ela é minha irmã Não quero matar ela Eu quero Só dar um susto Pra ela ver Só que é bom Hum Deixa eu ver Hum Olha só Esse pezinho aqui Da mamãe Hum Esse aqui Se chama pimenta Eu já vi em filme Já vi em vários desenhos Que age a boca E sai fogo Então eu vou pegar Isso aqui mesmo Pra Sofia ver Só que é bom Hum Pra ela ver só Ela é bocuda mesmo Fica falando tudo Pra mamãe Ai Deixa eu pegar Ai vou pegar Essa daqui Essa daqui Eu vou deixar Pra mamãe Não perceber Né Ah Agora ela vai ver Só Brum 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 Tiki Trânsito Tá ruim hoje Ué Cadê minha sandália Vem cá Cidernadinha Ponto Agora tá certo Hum Hum João Vitor Para aí João Vitor O que você tá fazendo De onde você tá vindo Você não disse Que ia brincar com a Sofia É É que mãe Eu tava lá fora Que eu ouvi um barulho Mas Era só um carro Sabe Ali no vizinho É E Pois é E é isso Eu fui ali ver O que que era Que eu pensei Que ela era na vernicina É Você tá mentindo não Né João Vitor Hum Mãe Eu tenho que ir Fumir meu modelo Eu vou lá passar água João Vitor Volta aqui Você tá escondendo alguma coisa Não mãe Tô escondendo nada não Tá Pode ir lá Brincar com a Sofia Tá bom mãe Tchau Oi Sofia Ai João Vitor O que que você quer? Calma Eu quero só conversar Tá Bom Eu quero pedir desculpa Pelo que eu fiz Tá Hum Foi errado Eu fui egoísta mesmo Me desculpa João Vitor Você tá clamando Alguma coisa Viu Ai Larga disso menina Bom Pra poder pedir desculpa Pra você melhor Eu peguei essa frutinha Aqui Ó O nome é Pindamaya Ela é uma frutinha Muito gostosa E docinha Que tava lá fora Ai João Vitor Que maneiro Dá pra mim Hahaha Vamos ver se sai mesmo Fogo da boca Ok João Vitor Nada não esquece Pode comer Tome É toda a sua Viu Não quero nem um pouquinho Tá bom Deixa eu comer Tá queimando Tá queimando Tá queimando O mundo João Vitor O que que é isso Hahaha Sabor Vepimenta Hahaha Eu não acredito Que você fez isso comigo Mamãe Mamãe Hahaha Ai 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 meu Deus Jofia Não sei pra mamãe não Tá queimando Seu bobo Ai Deixa eu fugir Água Água Mamãe Que que foi gente Que gritaria é essa Mãe O João Vitor Me deu pimenta O que João Vitor O que que você fez Mãe Me desculpa João Vitor Tô cansada Tô cansada Tô cansada Das suas bagunças Das suas brincadeiras De mau gosto Sabia Você é sempre nisso João Vitor Eu falo com você Não adianta Mãe Me desculpa Olha só Pegou a pimenta Que tava lá fora Eu sabia que você tava pronta Eu não sabia Pegou a pimenta Que tava lá fora Sofia Filha Eu vou pegar um pouco de leite Pra você Que isso ajuda Pronto Vou levar o leitinho Toma filha Bebe Tá melhor Tá melhorando Mãe Vou deixar aí com você João Vitor Não adianta Falar com você Não adianta né Você só fica aprontando Com seus irmãos João Vitor Tá muito feio isso Ah mãe Desculpa Eu não sabia Que ia dar tanto Assim sabe Nos desenhos Eu sei que é mentira Então parecia que Sei lá Ai João Vitor Tô cansada Sabia Vou começar a tirar as coisas Que você gosta Tipo seu vilotrol Você não vai mais andar nele Não mãe Por favor Não vai mais andar nele Não vai mexer no tablet Não vai mexer no celular Não vai mexer na televisão Não vai ver a televisão Eu ia fazer hoje um bolo de chocolate Pra vocês Mas eu não vou fazer mais Por causa desse seu comportamento Não mãe Por favor Não João Vitor E você ainda Ter feito essas coisas Com a sua irmã Ela podia ter Se ela comesse mais pimenta Ela podia até Não quero nem imaginar Mas Isso é muito feio Se você fizer mais João Vitor Uma bagunça dessas Eu não vou ficar Com terça-feira Tá bom Eu vou dar ele Pra doação Não mãe Por favor João Vitor Ué O que eu posso fazer Você não tá merecendo Não mãe Por favor Me desculpa Mã Me desculpa Agora eu sei que eu errei Que eu tenho errado ultimamente Me desculpa Mã Mas é porque eu tô me sentindo Tão sozinha Sabe É só eu de menina Aqui nessa casa Eu só tenho duas irmãs Que é menina E não tem nenhum menino Pra brincar comigo Então Eu procuro fazer artes Pra poder me entender Sabe Pra poder dar risada Hum Me desculpa Mãe Eu não sabia Que a Sofia Ficasse em mãe E que ela podia Sabe Hum Desculpa Ah meu amor Tudo bem Mas você ainda tá de castigo Mas eu não quero Que você faça mais isso Viu Hum Tá Peça desculpa Pra sua irmã Me desculpa Sofia Eu Eu nunca mais Vou fazer isso com você Nem com ninguém Hum Ai Eu não te desculpo não João Vitor Sofia Desculpa Seu irmão Ai Tá bom Eu te desculpo Mas não faz mais isso Pode deixar Eu te amo Irmãzinha Hum Eu também te amo Agora que já tá tudo resolvido Né Que tá tudo bem João Vitor já tá de castigo Não vai mais fazer as coisas que eu falei E É isso né Bom pessoal Então esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo O que o João Vitor fez foi muito feio Ninguém deve fazer isso com ninguém E ele vai ficar de castigo Gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau